Venha conhecer o Little Less Pet Shop Bem-vindo à Academia de Ginástica Desculpa, Clix, por que você estava tão perto? Vamos tentar de novo do começo Olá, pessoal Pets de todos os pet gris vêm em bando até o famoso bebedouro pra malhar Ah, não, corta isso, não gostei Fiz trocadilho de pets Mais uma vez, vamos lá Olá, pessoal Bem-vindos à Academia Pump and Pulse O melhor lugar da cidade pra tonificar o corpo, praticar esportes E fazer aulas de ginástica super divertidas com os seus amigos Hoje a gente vai ficar bem zen fazendo ioga Vem comigo Os objetivos principais da ioga são reduzir o estresse, acalmar-se e, como eu já mencionei, ficar zen a berça! Shhh! Sultana está meditando Foi mal aí, gente, eu me empolguei um pouquinho Tudo bem Sejam bem-vindos à aula de ioga, tá? Agora relaxem e deixem o som das ondas atravessarem-se Pequenos gafanhotos, vamos começar saltando o sol, tá? Cachorro olhando pra cima Cachorro olhando pra baixo Águia voando Corvo se curvando Tartaruga girando Agora vamos fazer um movimento mais difícil O kumasana Sente-se com suas pernas na sua frente Coloque os calcanhares nos cantos do seu tapete, tá? Tá sabendo, legal Dobre as pernas e coloque o ombro direito embaixo da perna direita Agora coloque o ombro esquerdo embaixo da sua perna esquerda Mandou bem, hein? E agora estique os braços bem retos Para que os seus braços e pernas formem um ângulo de 90 graus entre um e o outro Você trazem a beça Observem quanta concentração é preciso pra essa posição Oh, ele mal consegue se equilibrar Qualquer distração pode acabar completamente com o fluxo Vai, Zem, manda ver! Bev, o que você tá fazendo? É, incentivando os meus colegas a ficarem bem zen? Vacilo Parece que eu fiquei empolgadinha demais com a minha meditação zen de ioga Ué, gente, o que eu posso dizer? Quando você manda bem, você manda bem, cara Ah, qual o propósito desses vídeos mesmo? Mostrar como o Potucket é legal e como os pets que vivem aqui são incríveis, sabe de nada, inocente Ah, se você diz Que é isso Que é isso Pesciam!